Vamos agora gravar essa delícia de bolo pra vocês, um bolo de abacaxi com calda de caramelo. Vocês, pelo aspecto, vocês podem imaginar que negócio é esse que derrete na boca. Começamos com o açúcar, a gente despeja o açúcar na panela e a gente leva pro fogo. Nesse momento a gente vai esperar que vire um belo de um caramelo. Não faça que nem eu, quase deixei queimar. Acrescenta água fervente, deixa dissolver um pouco, claro, depois espalha o abacaxi. Cortei o abacaxi extremamente fininho, quase que nem um papel, gente, bem fininho mesmo, tá? Nem precisei tirar o miolo porque realmente ficou muito fininho, muito agradável. Pronto, reservo e começo fazendo o bolo. Misturo o meu vinagre no leite, reservo, misturo os ovos com o açúcar, misturo com a mão com o globo da batedeira e depois levo na batedeira pra bater até que ele quase triplique de volume. E esse tempo varia de batedeira pra batedeira, tá? Nesse momento que tá triplicado, olha só que lindo que ficou esse vinagre bem talhado. Agora sim a gente acrescenta a margarina, tô usando margarina doriana, 80% de gordura, ok? Bato apenas pra ficar homogêneo, isso coisa de 30 segundos. Nesse momento eu acrescento a mistura de leite com o vinagre. E agora sim, vamos misturar os secos, a farinha de trigo e o fermento. Eu não peneirei, a farinha de trigo tava extremamente fininha, então, e soltinha, eu não achei necessário tá peneirando. Mistura o primeiro com o globo da batedeira, se você chegou até aqui, não deixa o like, por favor. Deixe seu like, seu comentário, que ele é muito importante pra relevância do nosso canal, tá bom? Ó, tô misturando com o globo, depois levo na batedeira 30 segundos, bato de novo, só pra ficar homogêneo. Não tenha medo, pode fazer assim que dá certo. Essa massa, ela derrete na boca, é uma maravilha pra tomar no lanche da tarde, até pra sobremesa do domingo, ou com café, enfim, aí é do seu gosto. Eu gosto com café amargo, é maravilhoso. Essa massa, ela precisa ficar um pouco mais fluida, percebe? Pra que a gente espalhe ela toda assim, em cima da massa. Eu não gosto daquela massa grossona, eu gosto da massa bem fininha, pra que fique uma fatia pouca de bolo, e aquela, cada garfada que você pega, você pega junto o abacaxi. Coloquei no forno frio, 180 graus, ficou 55 minutos na média, e olha o resultado, é esse daí pra vocês. Uma massa linda, perfeita, digna de uma rainha. Então faça, vocês podem fazer com outras frutas, use e abuse, a receita é a mesma, tá bom? Então, deixa teu like, teu comentário, um grande abraço, e aproveite bastante dessa receita. Beijo!